Olá pessoal, uma aula rápida para vocês aqui é técnico que instala computador aí na rua. O que eu vou passar nessa aula aqui? A gente que é técnico preguiçoso, padrão azarado, eu normalmente quando eu instalo um Windows aí, eu nem tenho muita paciência para ficar colocando antivírus e essas coisas não. Eu deixo ali o Windows Defender mesmo, que é um antivírus até bom, e porque é da Microsoft. Então se algum problema der, culpa da Microsoft. Então qualquer problema, reclame lá com o gordinho frouxo que diz que trabalha na Microsoft e que comenta aqui no canal do azarado, não aguenta um tapa na cara e quer dizer que trabalha na Microsoft. Aquele pança frouxa. O que eu vou passar para vocês aqui, gente? Então a gente instala o computador, deixa o Windows Defender mesmo na máquina da pessoa, a gente está com preguiça de instalar outro, ele nem é ruim. Só que quando você acabou de formatar um computador, o Windows Defender que está ali, ele é do dia que você gravou a sua mídia de DVD, ou então o seu pendrive. Ele é muito antigo, às vezes é muito antigo, assim, meses e meses atrás. E aí o que você tem que fazer? Você vai e baixa então a atualização, né? Então vamos lá, a gente demora para fazer uma atualização daquela ali, porque ele é um arquivo de no mínimo, uma atualização dele no mínimo aí, cento e tantos megas, duzentos e tantos megas. Então leva um bom tempo. Se vocês pegam aí, internet ruim, internet lenta, internet 2 megas, 3 megas, ou a internet errada de 3G, aí vocês sabem que é dose para leão, né? Mas leva muito tempo para atualizar a biblioteca ali de conhecimento de vírus. Sabendo que a biblioteca de conhecimento de vírus, do antivírus, o Windows Defender, ela é necessária estar atualizada para que, se vocês, por exemplo, se você instalou ele, deixou ele com atualização de seis meses atrás, não fez uma nova, e aí você começou a passar do seu HD para a máquina da pessoa que formatou as coisas que você fez o backup, se ali dentro tiver algum vírus que ele é de seis meses para cá, ora, a biblioteca então de conhecimento de vírus do Windows Defender não vai funcionar, ele não conhece aquele vírus ainda, ele vai conhecer depois que você atualizar para o dia de hoje. Isso aí, tranquilo, tá claro, né? Então vamos lá, gente, eu passei para vocês aqui, coloquei no canal do Azarado, eu não vou nem mostrar que eu estou com um problema de Windows 10 não, que o pessoal já conhece, sabe que isso aqui é um lixo de Windows. Olha a falha. Ó, eu clico nos botões, olha aqui, e não acontece nada. Tem que ir pela área de trabalho. Menu morto de Windows 10. Outra falha comum nessa bosta de Windows que fizeram aí. Horroroso, muito ruim. Vamos lá, vocês vão escrever aí no Google, Azarado. E está aqui, vamos no primeiro mesmo que vai aparecer para vocês, programas. Está aqui uma coisa nova aqui na, mudei aqui a interface até do site para ajudar. Aqui no setor de estandalones aqui, ou seja, programas completos que não dependem de internet. E a gente sabe, gente, que a gente não pode botar, ah, vou atualizar então aqui rapidinho o Windows Defender. Ah, bora, você acabou de formatar o computador. Você não pode ter conexão com a internet. A gente, quem é técnico aí sabe disso, né? Vai babar aí. Você nem instalou, nem registrou o Windows ainda, nem nada, não ativou. Como é que você vai plugar ali na internet e pegar a atualização de Windows, gente? Não pode, né? Vocês tinham que ter então um programa que atualizasse o seu Windows Defender por completo, sem precisar de internet para o dia de hoje, não importa quando você vai pegar o instalador. Está aqui. Olha aí que beleza. Deixei para vocês aqui quatro, que na verdade é tudo a mesma coisa, mas é. São quatro atualizações de Windows Defender, sendo que duas para o Windows 7 e vista, 32 bits e 64 bits separados. E duas para o Windows 8, 8.1 e 10, 32 e 64 bits. Vocês vão baixar todos. Baixem esporadicamente, por exemplo. Pode vir aqui a cada um mês, dois meses, três meses, tanto faz. Toda vez que vocês clicarem aqui, será a última atualização para achar isso aqui na internet. Uma atualização dessa, acredite, é osso. É ruim de achar. Quem acha? Milagre achar. Aqui vocês têm. Vamos fazer isso aqui. Clica. Clica no instalador. No download. Vai vir aqui. Façam o download. Você vê que é um arquivinho de 50 MB. Cancelar aqui. Baixa do outro. Arquivinho de 123 MB. Aí depois você vai baixar o outro. Você vai baixar os... Vocês vão baixar os quatro. 124 MB. Vai dar uns 300 MB de download mais ou menos. 300 e pouco. Vocês vão baixar todos. Colocar. Baixem um de cada vez. Coloquem em uma pasta separada no HD de vocês de instalação. Update do Windows Defender. Set e vista 32 bits. Baixem o outro então. Vista as set e 64 bits. Baixem o outro. 8.1. 8.1 e 10, 32. 8.1 e 10, 64. Beleza? Cada um na sua pasta. Por que isso? Quando vocês então instalaram o computador aí do cliente. E na hora de clicar no Windows Defender. Vocês verão ali que ele está assim. Desatualizado há 2 mil dias. 3 mil, 5 mil dias. Não importa. Foi quando você criou o Windows. Vocês vão com esse arquivinho. Olha lá. 2 cliques. Pode aguardar aí uns 5 a 10 segundos. Segundos. Pronto. Você vai de novo no Windows Defender. Atualizado para o dia de hoje. Ou atualizado para 2 dias atrás. Que foi quando você baixou isso aqui. É isso mesmo. Atualiza tudo em 5 a 10 segundos. Olha que incrível. Se vocês fossem baixar isso aqui na internet. Uma renca de tempo. E a gente não pode nem plugar o computador. Enquanto está no início do Windows. Porque senão vai dar o Windows falso. Aquela coisa toda que a gente já sabe. Vou mostrar para vocês então. Na prática. Como que é que faz isso. Como que ele se comporta em uso. Fiz isso hoje por sinal aqui. Os olhares atentos do bebê cremoso do azarado. Que fica chateado quando está com o papai. O papai não tem TT. Passando para o celular. Está aqui. Acabei de formatar essa máquina. Fiz um atalho do Windows Defender. Ele fica lá na pasta de arquivo de programas. E aqui. Definições de vírus Spearware. Criada há 2100 porradas de dias. Está bem desatualizado. E ele não vai reconhecer os vírus de hoje. Eu vim aqui na minha pasta do HD. Eu criei aqui as pastinhas. Como eu pedi para vocês criarem. Eu vou clicar nesse aqui. O Windows 10. Foi o que eu instalei aqui agora. 32 bits é uma máquina fraca. Aqui vim. Um clique e abrir. Eu aconselho que vocês façam isso. Ao invés de dar dois cliques. Para ter certeza. Porque tem hora que a vez o mouse engaja. Ou alguma coisa do tipo. Mandei executar. Desatualizado há 2129 dias. Olha isso gente. Fechei. Botão direito. Atualizar. Vou aqui no iniciar. Vou clicar nele de novo. Ainda não deve ter. Ativar. 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 Dois mil e poucos dias. Atualizar. Pronto. Já atualizou. Olha lá. Beleza. Olha lá. Criado há seis dias. Que foi quando eu baixei. Vocês vão baixar de tempos em tempos. É isso aí. Viram gente. Como é que é simples. Pega lá. Os quatro instaladores. Instalou para a máquina da pessoa. Vocês usam aí o Windows Defender. Um clique. Abrir. No arquivo. Cinco a dez segundos. Pronto. Já está atualizado. Peguem lá no site. Versões mais novas. E substituam por aquela que vocês têm no HD. Beleza gente. Um abraço a todos. Bom trabalho para todo mundo. E fui.